Oi, meu nome é Vinícius Poladori e hoje a gente vai continuar com alguns experimentos da Bactenev. Se você não viu os vídeos anteriores, fica à vontade de assistir, eu vou adorar saber o que você tem achado desses movimentos. E hoje então a gente vai fazer uma sequência de pé e ela começa aqui na minha mão, nas pontas dos meus dedos, vem passando aqui pelo meu corpo, eu vou traçar uma linha horizontal aqui no espaço, o meu braço vai até o limite da articulação e aí começa a fazer um círculo aqui por cima, eu vou flexionando a minha coluna e aí como eu tô pra essa diagonal aqui, eu percebo que o meu peso tá mais na minha perna esquerda, o que vai me permitir tirar aqui o pé direito, eu vou apoiando o dorso do pé no chão e aí eu vou descer, viro aqui todo meu centro, vou apoiando meu braço lá no chão, vou apoiando meu braço lá no chão e aí eu vou descer, vou mostrar de outro ângulo pra vocês verem aqui. E aí, quem quiser, eu queria propor uma brincadeira agora, que é pra rebobinar o movimento. E aí pra rebobinar o movimento, a gente vai começar a puxar aqui pela ponta do pé, isso traz o centro do meu corpo, eu trago meu peso pra cá de volta, subo, retorno meu pé, desfaço, círculo, e volta o braço, e aí você pode experimentar lá pro outro lado. e aí e aí e aí e aí e aí Muito obrigada, espero que você tenha gostado, se você tiver qualquer dúvida, por favor me pergunta e lembra daqueles princípios, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada, então essa questão da transferência de peso e quando você for descer, pensa em concentrar a sua atenção no centro do corpo, porque é ela que vai fazer com que essa descida e essa subida fique bem mais fluida e você vai pensar em trazer as estrelidades para o centro e aí depois você inicia do centro e expande. Muito obrigada e até a próxima!